A herança que eu tenho lá de trás do meu avô é a rapadura que ele fazia na senzala para alimentar os meninos. Aqui a gente ganha um dinheirinho a mais para suprir as necessidades que a gente tem. Ajuda bastante, a população é uma coisa melhor para a cidade, ter uma festa. Traz bastante pessoas para conhecer também, o trabalho que a prefeitura fez. É excelente, as pessoas gostam, né? Para mim é ótimo sair de casa para divertir com as crianças. Está muito gostoso a festa, parabéns para a prefeitura e para a equipe, está tudo maravilhoso. Eu sou de Araraquara e lá não tem essas festas para reunir a família, sabe? E quando tem a gente vem aqui para desejar com a família, todo mundo aqui junto. Ah, em primeiro lugar, obrigado demais da conta pela oportunidade de a gente estar aqui nessa festa laranja com açúcar. Bom demais da conta, obrigado de verdade. Um privilégio muito grande para a gente. A gente está feliz demais, é um prazer pela primeira vez o Gui Thiago estar aqui. Espero que todos vocês se divirtam assim como nós. E hoje é dia de música sertaneja. Obrigado de verdade, viu? Alô, final de semana chega E caso não publicar Sexta-feira, vai safoneando Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai E aí E aí E aí E aí E aí E aí